E aí ó, a gente vai comprar a p*** dentro do bicho colapso. Segura, 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 segura. Bom dia. Muay Thai? Muay Thai? Vamos? Não vou lá. Como não? Fazer editor de milhões, né? Produtos novos e tal, novidades e empresas. Tu menteu essa agora? Não, é verdade. Eu acordei, eu tô aqui vivo pra ir pro Muay Thai. Porém, a gente tem conta na balança. Você não pode ir ali fazer o seu esporte matinal durante duas horas e voltar a ir trabalhar. Então, porque na verdade, se a gente for perder essas duas horas matinais aí que são as mais produtivas do dia... Ah, tá. O seu estudo. Segundo um estudo que eu vi... O seu corpo não é. E eu acredito que a hora matinal é a melhor hora pra tá fazendo as paradas... Pra sua mente, sabe? Olha isso, numa matéria. Pra meter o maior look do mundo só pra não ir no Muay Thai. Isso não vai. Não, não, não. Mas é sério. Preciso fazer algumas coisas do editor de milhões, né? Não, mas uma hora e meia, ó. A galera tá querendo se atualizar. Sim, mas uma hora e meia não vai mudar muita coisa. Aí eu vou ficar lá fazendo o quê? Ficar vendo vocês treinando? Treinando, começando. Você tem que começar, hein? Mas começar no meio? Como é que começa no meio alguma coisa? Começa. Você vai pegando ritmo. Aê! Será que o menino vai começar? Lição de histórico. Caraca, a gente tá registrando esse momento. O que vai ficar salvo pra história, né? Eu tô fazendo isso. Será que é um começo? Minha vida! Eu acho que você tem que pensar que esse é um começo, né? Não, mas sabe o que me deixa mais pressionado disso tudo? É que tá gravando. É que tá no vlog. E aí, tipo, vocês vão cobrar. A galera vai cobrar. Vai todo mundo cobrar. Tá bom, é motivador pra você. Você vai ver que você vai chegar animadão. Será? Vai! Não é possível. Olha o que tá acontecendo. Entrou na academia. Entrou ele. Chegou. Conseguimos finalmente arrastar ele. O pessoal não tá entendendo, né? É um grande dia. Há quanto tempo vocês já estão fazendo moitá? Há quanto tempo vocês estão falando pra eu vir? Conseguimos hoje. Esse rapazinho ainda, rapazinho. Mano, velho. Ele veio com uma caneleira na mão. Olha lá, ele veio pronto. Passou daquela pós, sabe que o bicho pega, né, irmão? Já tô ferrado. Porra, hoje começa, menino. Bora! Entrar a dama ali embaixo. Entrar a dama ali embaixo. Entrar a dama. Entrar a dama. Ei, ei. Ei, ei. Entrar a dama ali embaixo. Ei, ei, ei. Entrar a dama. Olha o talento nesse bolso. Caralho, mano. Quanto tempo tem de treino? 15 minutos, Vini. Já foi? Já. Descansa aí. Rapaz, tua boca tá branca, hein, rapaz? Respira aí. Rapaz, não tá muito bem, não, hein, rapaz? É só editor de vídeo, velho. É isso, editor de milhões. Tô preocupado com esse rapaz. Olha lá. Olha o Vini, bom. Valeu. Olha lá, Vinicius tá de volta. De volta já, já tô vivo. Renasceu? É isso, bora. É isso, passou de hoje, tá vivo. Você volta todo dia. Eu não tô acreditando que a primeira pessoa que vai dizer que seu carro na vida vai ser o Vini. Mas é pra um bem maior, não é de graça. É um bem maior. Eu posso estragar o carro e nunca comprar o carro. Vini, eu posso pedir uma coisa aí, por favor? Não bate o carro. Não vou bater o carro, velho. Tá, mas grava aí, fala aí pra câmera. Se eu bater o carro, estarei arcando com o custo do conselho. Se eu bater o carro, metade do custo é meu, metade do custo é negro ou porque tá gravando? Ah, tá. Ele vai render título, ele vai render pão. Vai ter o custo negro. Vai, vai ter o custo negro. Como eu faço aqui, Pedro? Na moral... É, literalmente, você botar no drive e tirar freio de mão. Colocou no drive, Léo. Calma, calma, mano. Eu tô na frente, velho. Eu tenho 23 anos, só pretendo viver até 103, velho. É um bom carro, gostei, barulhinho legal. Tranquilo. Como é que dá a seta aqui? Aqui? Claro. Como é que dá a seta aqui? Carro, carro, carro. Pelo amor de Deus. Mas eu tô com a seta. Para o carro agora. Deu aquela abertura. Calma, calma. Calma, calma. Calma, rapaziada. Calma, calma. Tá tranquilo. Tá no toque da nave. O que você quer que eu faça? Vou olhar 10 vezes. Uma, duas, três... Vai logo o servo das trevas. Como é que é assim? Vai ralar roda! Tá suave, velho. Tranquilo. Basicamente, a gente tá sem casa. Não explica. Tem coisa que não existe explicação. Essa coisa não precisa de explicação. A gente tá sem casa. A gente tá sem casa, então a gente tá meio sem saída e a gente pensou em comprar um possível lugar pra gente morar, não é uma casa. Certo? Não, isso não tem explicação. Ele tá tentando explicar, eu nem explicava. A gente corta a palavra que vocês vão entender o que a gente tá tentando comprar. Caraca, mano. Chegamos aqui na frente, velho. Eu não vou mostrar nem ferrando, velho. Até quem ainda entende, a gente tá vindo comprar um ônibus escolar, galera. Eu não queria nem dizer essa frase que eu não faz mais dar sentido. A gente tá vindo comprar um ônibus escolar americano. Aquele amarelinho de filme, né? Você tá entendendo qual mitagem é isso, velho? Porque se a gente não tiver casa, no pior dos casos, a gente dorme no ônibus. Só que a parada é que a gente vai negociar aqui. Não quer dizer que a gente vai sair com o ônibus. A gente vai ver se rola comprar. Vai ter que ter aquela negociação, tal. Não, acho que comprar um ônibus é... Eu nunca comprei um ônibus, então não sei muito bem como é que funciona. Tá aí, ó. A gente vai comprar um ônibus escolar. Vou tentar, no real. Tem dois, ó. Tem um aqui e um ali atrás. Rapaziada, esse daqui era um ônibus errado. Isso aqui é muito grande, velho. Nem precisa discutir tudo. O certo é esse. Esse aqui é bem mais bonito. Parece até um leve. E a mulher de dentro da escola que veio, ó. Vocês podem olhar aí. Se precisar dirigir, me avisa que eu trago alguém pra dirigir com vocês. Conhece aí. Deixa eu mostrar aqui do lado. Ele ainda é bem grande. É um ônibus, já velho. Tem como ser pequeno. Olha o tamanho do bichão. Tem até plaquinha de stop. Tem um botão lá dentro que você aperte e... Sim, sim, sim. Que da hora. Opa! Caraca! Eu tô me sentindo... Tem um bicho! Um marimbondo! Um marimbondo! Galera, o ônibus, ele é de 1994. O ano dele é 1994. A gente tá comprando ônibus de 1994. Quem falou isso? Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. É por isso que eles estão vendendo ônibus. Eu não quero mais comprar ônibus. Tava muito perto da minha cabeça. Eu não sabia que tava lá. Eu tô completamente complexado. Você tá com medo? Sim. Completamente complexado. Mano, o Vini tava com a cabeça literalmente embaixo desse marimbondo. Você tá com tudo ele morre? Tem que dar um hit certeiro de baixo pra cima, meu irmão. Nossa! Tu errou ainda. E foi um borradão. Tem um em cima da sua cabeça aí. Ali, 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 ó. Matou? Nossa! No vidro não dá, né, Guiara? Tem um monte, Vini? Tem um monte? Como é que a gente vai fazer isso? Tem tirando. Dirigir, viado. Imagina, dirigir um ônibus com um Vespa dentro. Meu Deus! É, o motor aí tá meio complicado. Entende bem, né? Vocês olharam e falaram que tá complicado pelo quê, velho? Qual a base? Qual a base? Um turbo. Eu falei que tinha um turbo. Um turbo, ônibus turbo. Vamos falar que isso aí é um turbo. Tão me contando e eu tô acreditando que é um turbo. Mas é turbo mesmo. Tá bom, eu não sei. Ó, pra mim isso daqui tá parecendo mãozinha nuclear. Vamos lá, Pedrão. Entra aí primeiro. Tentando que vi uma luna aí de 1994. Tentando que vi uma luna aí de 1994. Tentando que vi uma luna aí de 1994. Tentando que vi uma luna. Ah, na janela aí, ó. Na janela. No vidro, no vidro. No vidro, no vidro, no vidro. Olha só mais um monstro ali da estrelas. Matou. Matou. Segura, segura, segura. Agora a gente vai ter que comprar. Não. Não. Olha o ônibus. Galera, é o seguinte. A gente pede desconto que tá quebrado o vidro. Não tem uma câmera aqui. Ah, não. Olha aí atrás. Tá quebrado também ali atrás. Quer nem saber. Pelo menos matou um marimondo. O cara conseguiu quebrar o vidro, mano. Tô impressionado com isso. Não. Mas você não tem o mirrors. Não tem o längro quebrado. Mas você precisa tomar o dinheiro. Mas você vai precisar de um dinheiro. Vamos pegar os documentos aqui. Você tem que colocar o livro para poder fazer a placa e tal. Ou seja, a palavra pode ir embora. Mas ela não vai ensinar nada? Falou ir embora? Não, mas ela não vai te ensinar a dirigir? Não. Ela não sabe também, só vamos na fé. Ah, ela não sabe também. Ah, tem o bicho do soriri. eu vou ser o cara da aconteça dos marimbondos o piloto eu vou com o Pedro para ir na companhia para fugir dos marimbondos eu tenho que fazer companhia com o Pedro você sabe que se eu bater você morre você está ferrado junto morrer não morre mas mano acabou com o vidro ali mano como é que você não olha como é que você está se sentindo é muito ruim velho e aí você falou se o cara vai tirar eu vou sair por trás mesmo eu estou testando aqui na base a gente já vai dentro acho que você passou em cima não não pode ir para trás árvore, árvore, árvore eu tenho um ônibus, bota-se vai para aqui dentro bicho, planta, caminheta eu tenho um ônibus eu vou bater em árvores olha para a escola pessoal motorista pode correr eu nunca pensei que ia ser um motorista você pode me destravar? não tá, pega o estravo tchau amiguinhos, tchau tchau, até amanhã é isso né, você está preparado aí? não a gente tem um ônibus a gente vai ter que reformar isso tudo aqui e ficar litrão entre o outro nível ali é school bus, niggle bus isso, coloca o adesivo você só pode colocar o dedo no meio a venda do meio é 100%? a gente pode colocar uma publicidade do niggle bank aqui do lado né boa, editor de milhões também isso, a gente colocaram um poe a gente pode colocar o ATM aqui dentro carass são duas coisas inusitadas entre uma é, o caixa eletrônico dentro de um ônibus a gente pode trazer o caixão para cá e virar o nosso cooler o caixão tem tudo pra dar certo galera, comentem se vocês querem ver a gente tunando aqui dentro que a gente quer mudar isso aqui tudo vai tirar os bancos vai ter uma longa jornada mas eu espero que eles curtam olha, vai ficar muito pícara de verdade, deixa o like quem tem ônibus no YouTube brasileiro? ninguém tem ônibus não, ônibus é amarelinho ainda e o que a gente vai ter que investir de grana que vai ficar da hora? não é bem ruim? eu tenho um pequeno problema eu preciso fazer um turn aí eu te pergunto como? não faça não para nunca é uma rezinha não para nunca não para nunca olha aí eu só tava gravando um texto é, mano, olha aí eu mandei pra gente assim amor, contando que vamos colar ela falou não é possível pra quem queria saber como o tio Antônio tá fazendo aí ó, olha como ele vem olha como ele vem, ó tá aqui ó Nels de boa dirigindo aqui e o trânsito que tá lá atrás? não é uma filha que tá lá atrás bom, estamos um pouco tenso porque tudo aparenta que atrás daquele carro branco que tá lá atrás é uma polícia e por enquanto estamos desdocumentados é, não, a gente tá com documento e não tá com placa porque o cara tirou a placa mas isso é um documento exato então talvez ele possa parar a gente e aí não tem problema por que que tá andando sem placa, né? exato e a gente vai ter que responder e nem a gente sabe ah, já tá até aberto ah, eles já deixaram preparado pra gente é, e temos que agradecer a Pantern Expedition a galera da Talent lá que a gente não ia ter onde botar esse busão e eles liberaram da gente trazer aqui na fazendinha deles o que que é? na fazendinha os caras, né? não, os caras são incríveis os caras liberam viagem pra gente liberam espaço pra gente ficar aqui é isso que é isso valeu, patrão chegamos parece que eu cheguei no passeio escolar Gabriel, agora é só a hora de ficar sentadinho na mesinha tomando um café enquanto as crianças fazem essas atividades nossa, tô suave direita cara mesmo, cansa, viu? é isso os caras compraram um ônibus escolar, velho vou mostrar pra você como é que é lá dentro vocês compraram? compramo fala a verdade tô falando eu não acredito que a gente comprou o cara comprou um ônibus, velho compramos, inclusive o Pedro quebrou aqui o para-brisa já você não vai ficar falando pra todo mundo, pô compra esse risa, sabe? não, é sério que ele quebrou o para-brisa é, longa história parabéns como perdeu o salário do mês como perdeu o salário do mês em alguns segundos é o primeiro carro que eu comprei pô, velho dá pra fazer o título eu comprei meu primeiro carro bom, gás, é isso tá de fundo aqui, comprado, niggle bump podemos dizer que, eu falei, meu primeiro carro comprado nos Estados Unidos é um ônibus é verdade o primeiro carro que eu participei da compra o primeiro você ganhou eu não comprei um carro eu quero comprar um ônibus escolar é isso, galera explode o like se vocês querem ver bastante coisa desse ônibus aqui a gente tunando ele e tudo mais comentem ideias também que a gente pode estar gravando no ônibus que vocês querem ver também porque, mano, compramos só pra conteúdo se inscreve porque é vídeo novo todo dia pra você acompanhar a saga do ônibus e a gente vai ficando por aqui, galera um beijo do Gouquinho a vocês um beijo também a vocês até amanhã e falou tchau 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 tchau